Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e promete, né? Porque hoje tem roda de mulheres, isso! Mulheres poderosas, maravilhosas. E a gente vai fazer um bate-papo super agradável. E tem, claro, uma mesa de chá da tarde hoje, super gostosa, com a Renata Moscardini, que é culinarista, que trouxe uma mesa super gostosinha pra gente. Bem-vinda, tudo bom? Claro, tudo bem, Nelly? Boa tarde. Boa tarde, bom te receber aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, Muitíssimo obrigada por estar aqui com você. Obrigada, Gata. Maravilhosa, como que é o seu trabalho? Há quanto tempo você já faz esse trabalho? Esse trabalho eu já faço há mais ou menos uns 20 anos. Nossa! Tem muito tempo. Tem muito tempo. Comecei ainda muito amadora, treinando em casa, assistindo vídeos, gravando vídeos e fazendo testes. E depois eu comecei a aprimorar e criar minhas próprias receitas. São todas receitas autorais, tudo que eu faço. O que mais marcou o momento marcante na sua carreira? 20 anos, hein? Então são 20 anos. Mas o que me marcou de verdade foi o fato de eu ter que intercalar tanto a minha vida profissional, como a minha vida como mãe também. Eu sou mãe de um garoto autista. E aí, pra poder trabalhar e cuidar dele, foi um desafio muito grande. Nossa, deve ter sido... Foi muito grande. E mesmo assim eu insisti... Mas como mulher, meu amor, guerreira poderosa, conseguiu dar um jeitinho. Exatamente. Insisti, persisti e agora estou aqui. Estou aqui com você. Qual a idade dele? Ele tem 24 anos. 24 anos. Um bebê maravilhoso. Você começou num momento ainda complicadinho, né? Bem complicado, bem complicado. É verdade. Mas hoje, ainda bem que está tudo bem agora. Tem outras possibilidades, né? Para quem tem autismo e para os pais também. E está me possibilitando a trabalhar muito mais e investir agora na minha carreira com mais afinco. E o que está faltando nessa carreira agora, maravilhosa? Você é mais especialista em salgados, doces? O que você gosta mais? Eu gosto mais de fazer salgados. Eu faço alguns doces também, específicos, porque são todas receitas minhas também. Então eu vou criando e vou colocando no meu catálogo. E agora o que está faltando, na verdade, é um bom parceiro para poder montar um bistrô, uma boutique de salgados, que esse que é meu sonho, de ter uma boutique. É, porque agora todo mundo meio parado ainda, né? É, por enquanto. Mas, eu acho que já, já, né? Todo mundo vacinado, já começa a vida a voltar ao normal, né? Sim, sim. Volta tudo ao normal e a gente consegue ir engrenando o trabalho, né? Com mais força. Ô, Amada, e aqui tem várias, né? Tem um pouco de salgadinhos aqui. Mas as pessoas conseguem hoje, né? Você já consegue atender a São Paulo, a grande São Paulo? Sim, atendo. Atendo a grande São Paulo, São Paulo, região metropolitana. Tanto com aplicativos, né? E também com o motiboy também, que faz entrega para o pessoal também. Trabalho por encomendas. Quanto tempo antes? Olha, é bom pedir uns 5 dias antes, porque é tudo feito personalizado. De repente, a pessoa não pode com algum tipo de tempero, algum tipo de insumo. Então, eu faço o trabalho personalizado também. Você trabalha naqueles mais leve, nessa linha mais saúde também? Também, também. Tem alguma coisa vegana e vegetariana. Mas não é muito leque ainda, não. Então, eu estou estudando. Como eu te disse, né? Eu adoro estudar, né? Eu faço testes para depois colocar no meu catálogo. Então, primeiro eu testo, depois eu coloco no meu catálogo. Com salgadinhas diferentes, mais ou menos, você já criou, hein? Então, eu já fiz. Bom, as empadinhas eu já criei. A massa da coxinha também é minha. Ela é diferenciada. É uma massa feita com creme de leite, batata, leite, azeite. Ele é muito crocante, muito boa. A massa da empadinha também é minha. E o quindim também é um quindim diferente. Na verdade, ele é um quindim que não é o tradicional, Nani. O tradicional é o açúcar de ovo, Nani. Não, não tem. É muito fácil tirar o cheirinho do ovo. É só passar na película e pronto. Mas tem gente que já não tem esse cuidado, né? É, tem uma preguicinha. Tem a preguicinha. Mas aqui tem creme de leite, tem leite. Então, é um quindim que é bem aveludado. Leite diferenciada é minha receita também. E tem receitas, você coloca algumas, né? Que não pode contar. O segredo das chefes, é bem assim, nas suas redes sociais? Não, ainda não. Nenhuma receita ainda não, porque eu estou fazendo um planejamento para poder lançar um e-book ou então aulas, né? Ainda estou fazendo esse planejamento. E como você está nas redes sociais? Nas redes sociais eu estou delicias da Danda. Arroba delicias.da.danda. Danda. Isso, Danda. E qual o telefone para as pessoas ligarem e fazerem pedidos? 01-11-9-8451-5963. Lembrando, pelo menos cinco dias antes, né, gente? Uma semaninha já avisa. Isso, isso. Pode ser eventos corporativos, pessoas que querem alguma reunião em casa também. Eu posso ir até lá. É, porque agora está essa coisa. E fazer, fritar na hora, fazer tudo na hora também. É só ligar que a gente negocia numa boa. O que não pode faltar no salgadinho, assim? Carro-chefe, qual? Ah, e o carro-chefe que todo mundo gosta muito é o salame com queijo. É esse sabor que não pode faltar nas coxinhas, porque o meu carro-chefe são as coxinhas. Tem coxinha de coração, eu faço várias formas dela, né? Então tem de festa, do formatinho de coração. Tem as gourmets também, que são sabores diferenciados. Lombo, canadense, provolone. Aí tem um leque lá. Qual que é o gosto nosso? Aí o pessoal gosta muito mesmo do tradicional, viu? Frango, frango catupiry, frango. Frango com catupiry, frango com provolone também. O pessoal gosta bastante. Não adianta, né? A brasileira tem mania, né? É, mas agora esse salame com queijo também está sendo bem aceito, viu? E tem nhoques também, faço outros pratos também. Quem quiser conhecer, só dá uma entradinha lá no meu catálogo, não. O WhatsApp, que tem tudo. Então convida mais uma vez para as redes sociais. Pessoal, vamos lá, é arroba delicias ponto da Danda. Seguem lá, gente, tá bom? Seguem lá e já passam os pedidos, os encomendas, porque é tudo uma delícia. Tem aqui bolinho no potinho também. Ah, esse é o pão de mel de colher. Pão de mel? Pão de mel é de colher aqui, ó. É, esse pão de mel de colher. Tem caldo de anise estrelado, ele é bem diferente também, vocês vão gostar. Tá tudo diferente, né? Tudo diferente. Adorei. Eu adorei. Obrigada, viu, maravilhosa? Obrigada, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a todos, tá bom? Um beijo para todo mundo. Espero que vocês gostem. E até uma próxima. É só ligar, entrar nas redes sociais. É só ligar, me chamar pelo WhatsApp, 5 dias antes de pedir, que chega lá na casa de vocês, bem gostoso, bem quentinho, tá bom? Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Um beijo para o filho. Obrigada, um beijo também para você. Tudo de bom. Um beijo para todo mundo. Fica à vontade, maravilhosa. Obrigada, muito obrigada. Se quiser degustar alguma coxinha aí, tá em casa, tá? Tá certo. Aquela que não deve nem conseguir mais olhar para a coxinha. Tá certo, obrigada. Um beijo, né? Beijo, amada. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada pela gratidão a vocês. E para você que está em casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração e, ó, três vezes para vocês o que vocês desejam para a gente. Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau. E aí Muita paz, muita paz. E aí Legenda Adriana Zanotto